Analisar, propor e deliberar com base na avaliação local. Esse foi o objetivo da 6ª Conferência Municipal, que teve como tema a gestão e o financiamento na efetivação dos SUAS. Os dois dias de evento aconteceram no Amfiteatro do Campus Dom Bosco, da UFSJ. Hoje estamos realizando a 6ª Conferência Municipal de Assistência Social, com o tema de gestão, a forma como a gente vai gerir os próximos dois anos de governo dentro da Política Nacional de Assistência Social, o financiamento que a política pública precisa de aporte de recursos. Então, a gente vai definir quais são os recursos, tanto em nível federal, estadual e municipal, qual é o aporte de recursos municipal que nós vamos estar colocando dentro da política de assistência social. Olha, eu acho que é de extrema importância, porque justamente o que se está tratando é de tornar mais transparente a política de assistência social para toda a população são joanense. Não só para aqueles que executam essa política, que é o caso dos representantes governamentais, mas também para os representantes da sociedade civil. A conferência é voltada para a população fortalecer os vínculos e estreitar as relações com a comunidade em geral. Quem participou do evento aprovou os assuntos que foram discutidos. Veio completar a nossa assistência, porque o nosso trabalho é um trabalho voluntário, geralmente a gente trabalha sozinha, e com a ajuda da assistência social, a gente vai ficar mais fortalecida, no sentido de acompanhar as famílias carentes que a gente atende na Diocese de São João Del Rey. As propostas que foram apresentadas serão levadas à conferência estadual.